MÚSICA 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 Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor MÚSICA 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 DJ, maná, cê bebe MÚSICA 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 Na minha liberdade eu fule e dançou Na minha liberdade eu fule e dançou Não vou botar, não, eu vou botar Até o mundo, yeah, yeah, escutar Não vou parar, não, eu vou botar Até o mundo, yeah, yeah, escutar Vai! Até o mundo, escutar Até o mundo, escutar